Estou sozinho aqui Minha cidade Eu sei aonde estou Quero é que eu dente amor Morrendo de vida e de saudade Mas vou descer apagada O sol já despertou O sol não foi embora Esse é alguém que chora É assim bem que eu estou Quem está em mim Te vejo em teto rosto O sol no meu olhar É o mesmo que eu pensar Está me deixando louco Será que está pensando em mim Sinto o que eu sinto Será que chora até dormir Ouvir o meu brilho Ouvir o meu brilho Será que está pensando em mim Ouvir o meu brilho Ouvir o meu brilho Estou sozinho aqui Estou sozinho aqui Ouvir o meus brilho Ouvir o meu brilho Com o sol e o olhar, a luz do meu pensar, está me deixando louco, vá lá! Será que está pensando em mim, o seu pedido que eu sinto, será que só me dá para dormir? Tô ouvindo o meu rito, será que está pensando em mim, o seu pedido que eu sinto, será que só me dá para dormir? Tô ouvindo o meu rito, o seu pedido que eu sinto, será que só me dá para dormir? Tô ouvindo o meu rito, será que só me dá para dormir? Eu sou sozinho aqui, eu ligo na cidade, não sei onde estou, cadê-te desse amor? Correndo-lhe de seu lado Você está em mim Eu vejo ainda no rosto Só no meu olhar Eu vejo bem-pensado A mim deixando-o Será que está pensando em mim? Eu vejo bem-pensado A mim chora para dormir A ouvir o teu brilho de amor Será que está pensando em mim? Será que está ou não? Está pronto, boa! Muito obrigado! Bom Marquinha! Agora uma visita especial aqui do nosso amigo Marquinha Vamos a cá dizer um alô aqui para o direct O que é que tu dás? Mas parabéns! É uma menina, não é? É! Dá além! Dá além! Vais-te despachar aqui! Olá pessoal! Bem rapidinho! Bem rapidinho! Bem rapidinho! Bem rapidinho! Bem rapidinho! Bem rapidinho! Alô! Alô! Olá! Não consigo também? Está tudo bem! Está tudo bem! Está tudo bem! E aí Bem rapidinho! Hoje em dia Tchau! 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 Ainda é a cara que tu tens Mas eu estou fora À espera, à porta da casa À espera, à porta da casa Está o teu pai que me adora E os olhos têm coxo A noite vem chegando Para deixar passar a noite Para deixar passar a noite Uma moda eu vou cantar Agora a voz ajuda, vamos lá! Muda a água às azeitonas Em a banha dos tempos de mar Vem lá, cuidado, volta O cravo já está no azul Sim, senhora, por acaso Muda a água às azeitonas Quem amare os tempos de mar Vem lá, cuidado, volta O cravo já está no azul Sim, senhora, por acaso Vem lá, boa tarde, Alemanha Ai, o geladinho para mim ou não? Vem lá, boa tarde, Alemanha E a banha dos tempos de mar Vem lá, boa tarde, Alemanha E a banha dos tempos de mar Vem lá, boa tarde, Alemanha Acabalaste-te para Lisboa Fechaste-me ao pé da porta Tu seguiste o teu caminho Tu seguiste o teu caminho A minha alma ficou torta Quando cheguei ao arraio A minha alma está fechada Volte-me para casa a cantar Volte-me para casa a cantar Uma moda adesuada Agora é a vossa parte, vamos lá! Muda a água às acentoras É levar os termos tomados Vem lá cuidar do que volta O cravo já está no palazzo Para quê? Sim, senhora, por acaso Vá lá, pessoal, vamos lá! Muda a água às acentoras É levar os termos tomados Vem lá cuidar do que volta O cravo já está no palazzo Sim, senhora, por acaso Beija-me para casa a cantar Vá lá, faial, olá, montijo Música É bem os teus tomados, vem lá cuidar do corpo O bravo já está no vaso, sim senhor, não é caso Mudar águas aceitonas, é bem os teus tomados, vem lá cuidar do corpo O bravo já está no vaso, sim senhor, não é caso Mudar águas aceitonas, é bem os teus tomados, vem lá cuidar do corpo Muito obrigado, valeu! Música Olha então, já começámos o baile lá um bocadinho Já está aí tudo com a garganta afinar, tenho a certeza que sim Agora vou pedir a vossa ajuda para cantar esta, é muito fácil Mãos para o ar e agora faz-se assim Música 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 Obrigado. Ora, meus queridos amigos, eu estou agora a platicar a todos os imigrantes, vamos lá, canta, canta, Passarinho, Passarinho viajante, vamos lá. Música Em qualquer lugar do mundo, recanto bem profundo, temos lá um português. Música Leva-lhe uma alegria, veja que se eu for embora, não está sozinho e chora, pensando em uma alegria. Música Leva-lhe uma alegria, veja que se eu for embora. Música 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 Então até já, até já